Eu te recebo, Efigênia, por minha esposa e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te todos os dias da nossa vida. Eu te recebo, Gregório, por meu esposo e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te todos os dias da nossa vida. O que Deus uniu, o ordem não separe. Amém.